a vida nos pormenores do indivíduo. Tudo virou tema de política, voto da maioria. E o custo nunca é internalizado, o custo é sempre outro que paga. Certo. Pondé, eu queria fazer uma pergunta bem provocativa agora, com um tema aí delicado para muita gente. Primeiro uma frase de Carl Krauss, que eu adoro, que é o seguinte, a força mais enérgica não se compara com a energia com que alguns defendem suas fraquezas. E a gente vê isso o tempo todo, a gente vê esses movimentos ditos de defesa dos minoritários, dos coitadinhos, voltando então à questão prometida da vitimização da sociedade, o tempo inteiro. Parece que há uma inversão, onde os piores são os melhores. E eu sei que você anda citando Aya Rand nos seus artigos, eu trouxe um livrinho meu sobre ela de presente para te dar, e ela ia na contramão disso, falando que a sociedade tinha que parar de invejar o sucesso, invejar o indivíduo bem-sucedido. A provocação é a seguinte, até que ponto o cristianismo não tem uma parcelinha de culpa nisso, com a sua pregação excessiva em prol dos coitadinhos, os últimos serão os primeiros. Nietzsche fez uma análise fulminante disso em um anticristo, e eu queria a sua opinião sobre isso, porque eu sei que talvez seja uma área de divergência nossa. Eu entendo de onde você pode supor que haveria uma divergência aí, por conta de eu ter um percurso de estudo na teologia, livros publicados nessa área, em matéria doutorado, pós-doutorado. Eu penso o seguinte, por etapas. A Anne Rand era uma radical crítica do cristianismo, bastante feroz. Eu, esse semestre, tive uma experiência muito interessante, que foi usar a Anne Rand em sala de aula, o Revolta de Atlas, e a forma como, no início, os alunos formados na matéria básica do marxismo, que é o que todo mundo estuda e lê, porque eu acho que, entre nós, no Brasil, existe, antes de tudo, um problema de bibliografia. Quase um problema de infraestrutura mesmo. Não se conhece outro tipo de literatura, pelo menos no âmbito das ciências humanas e da filosofia, os alunos não têm muito acesso. Tanto que, muitas vezes, eu tenho ido a eventos de universidades, e eu sou convidado pelos alunos, e não pelos pares, mas pelos alunos que estão a fim de conhecer outras coisas. Agora, a tua pergunta da vitimização, e de que, em que medida, o cristianismo não teria uma responsabilidade nisso, eu não tenho dúvida que tem. O cristianismo, como toda a grande massa cultural, tanto no sentido de extensão material institucional, e todos os seus desdobramentos, quanto no sentido de massa histórica ao longo do tempo, é extremamente polissêmico, equívoco, ambíguo. Então, ao mesmo tempo que o cristianismo produziu uma antropologia, que é exatamente a minha matéria de estudo específico, quando me debrucei sobre o cristianismo, que é essa antropologia que passa pelo Agostinho, jansenistas do século XVII na França, e no meio disso pelo calvinismo, ou seja, uma análise dura da natureza humana, que vai dar, por exemplo, nos moralistas franceses, que não eram religiosos, assim como o próprio Pascal, que tanto moralistas quanto Pascal, que eram moralistas, eram livros de cabeceira do próprio Nietzsche. Então, independente da questão da natureza humana, que é o que o cristianismo sempre me interessou como matéria de estudo, a crítica que o Nietzsche faz, no sentido de que o cristianismo faz um culto do fraco, um culto da vítima, que, na realidade, o jogo é o seguinte, para além do problema imediato do Nietzsche de que existe um ressentimento, inclusive, cósmico, tem um autor que eu tenho lido muito sistematicamente, que é aquele psiquiatra inglês, Theodore Darenpole, que ele diz em um dos seus ensaios que o futuro não vai, daqui a mil anos, sei lá, não vão pensar na nossa época como a época de high-tech, Macintosh, iPads, como eles falam na Inglaterra, não porque essa coisa daqui a mil anos vai estar mais perto do neolítico do que eles vão estar daqui a mil anos. Eles vão lembrar na nossa época como a era do ressentimento. Eu acho que a crítica que o Nietzsche faz ao cristianismo, inclusive quando ele chama de platonismo para as massas e para os pobres, é justamente pelo fato de que o cristianismo empresta uma moeda, essa vocação natural do ser humano para o ressentimento, porque a vida é um escândalo, no final ela sempre dá errado, ela é ontologicamente precária, então a nossa vocação para achar que a nossa condição é uma ofensa cósmica, e você só pode achar que é uma ofensa cósmica quando você projeta sobre o universo, no sentido físico, algum tipo de responsabilidade sobre o que existe na nossa condição precária e ontológica. O cristianismo, como toda forma de religião, religiões mais ou menos, a gente pode discutir um tanto isso em termos de religiões históricas, mas o cristianismo, que é a principal massa da nossa, do mundo ocidental, tradição judaico-cristã, sem dúvida que o cristianismo emprestou essa moeda de ressentimento e essa criação de que é legal ser sofredor, é legal perder, é legal ser fraco, você, ao invés de valorizar e reconhecer que existem algumas pessoas melhores do que outras, que algumas poucas carregam o mundo nas costas e sempre carregaram. Agora, veja, eu acho importante pontuar uma coisa, que é o seguinte, na controvérsia entre Estado e mercado, eu não tenho nenhuma dúvida que eu prefiro o mercado, mas, assim como fala aquele filósofo liberal conservative inglês do século XX, o Michael Oakeshott, eu acho que a gente também pode incorrer num erro que é divinizar o mercado e achar que o mercado não vai cometer pecados, não no sentido que existe uma ordem que determinou o que é o pecado, mas no sentido que o Estado também, e a gente tem observado isso nos últimos, o Estado não, o mercado, a gente observa o processo de acomodação do mercado, qualquer tipo de bem de consumo, que ele também pode se alimentar do próprio ressentimento. O politicamente correto, hoje, já é um produto de consumo do próprio mercado. Então, eu pontuo isso sempre lembrando que entre Estado e mercado, eu prefiro o mercado, mas é importante a gente perceber isso. Não há nenhuma panaceia no mercado, o mercado tem mil defeitos. É porque senão a gente cai numa ilusão também, que é do Chesterton. Concordo 100%, e sou fã do Oakeshott. Júlio, nós estamos chegando perto do finalzinho, depois eu tenho só para voltar, para ponder a questão da criança que eu fiquei devendo, vai ser rapidinho.